Vem amigos da Rede Globo, estamos ao vivo do Iguatemi, um encontro de família As duas gerações do vício no Flipper Temos aqui primeiro e segundo colocado, uma disputa eletrizante, Vitor com o carro verde O momento está em segundo, mas está logo na cola do carro vermelho E o vermelho já começou a... É um contra o outro E o carro vermelho E o carro verde põe no box Vamos encerrar nossas transmissões, daqui a pouco voltamos